Oi gente, tudo bem? Hoje é feriado de Natal, terça-feira, peço pra você ir deixar o like nesse vlog, comentar, curte, compartilha, tá? Gente, vão chegar aos 200 comentários, tô muito feliz que vocês estão lá mandando ver nos comentários. E é isso aí, gente, vamos chegar nos 200, 300 e eu peço, gente, pra cada uma de vocês, ó, se tem, por exemplo, uns 80, 50 comentários, se cada uma dessas pessoas comentar 5, 10 vezes, nós chegamos infinitos de comentários. Então, vamos lá, vamos ver quem comenta mais aqui embaixo, eu vou soltar de olho e vou estar respondendo vocês também, tá, gente? Gente, hashtag 200 comentários e já já eu vim falar aqui no meio do vídeo, no final, não sei qual vai ser a hashtag do vídeo. É a hashtag 200 comentários, tá, gente? Mas essa não é do vídeo, tá? Essa aí é pra gente bater os 200 comentários. Então, tem outras hashtags, tá? Vou gravar aqui o meu dia de hoje, de terça-feira, gravando pra vocês o que for acontecendo. Ai, gente, que tá chichando logo, fica mordendo, gente, mordendo não, isso não tem dengue, isso fica picando. E se você é com a parceria, me chama no direct, tá, gente? Quer colar, sei lá, fazer vídeo comigo, me chama no Instagram, o link do meu Instagram tá aqui embaixo pra vocês lá. Como vocês podem ver, tá uma bagunça, realidade, gente, mas logo isso aqui vai mudar, porque eu vou mudar pra uma casa maior, tá? Quem sabe eu vou mudar, gente. É que eu falei aqui faz de que um mês já, eu dei a notícia adiantada, daí vocês tão perguntando, Rafa, mas você não vai mudar, não sei o quê? Gente, eu vou mudar, mas tem que ter um pouquinho de paciência ainda. Vai demorar um pouquinho, só um pouquinho, porque tem que me dar a casa do dono, aí tem que me dar essa casa. Que aqui onde eu moro, minha sogra vai vir morar aqui, nessa casa, e eu vou morar na outra casa, tá, gente? Então, eu vou morar aqui, eu vou mudar na outra casa. Não vai confundir achando que eu vou morar com minha sogra, tá? Eu vou morar aqui sozinha, e eu vou mudar pra outra casa, tá? E aquele casal que eu ia morar aqui, gente, eles desistiram, não vão querer mais, então minha sogra vem morar aqui, tá? Pra ela ficar pertinho de mim, né? E é isso, gente, é... O que eu ia fazer? Nem sei o que eu tava falando. Ah, tá uma bagunça aqui, não tem como, gente, vocês podem pensar, nossa, que montoeira, as coisas montoadas, Ai, meu Deus, que bagunça. Mas eu me acho no meio dessas bagunças, eu sei que eu vou concordar com vocês, que tá bagunçado. Caixa de aspirador ali, porque eu vou aspirar a casa. A cozinha da Maria eu vou guardar, porque eu vou limpar aqui, então eu vou arrumar aqui, já que eu vou mostrar pra vocês como que fica. Mas não tem jeito, a maioria das coisas fica realmente, ó, brinquedo fica aqui, né, gente, vocês sabem. Essa aqui fica atrás do guarda-roupa, essa aqui fica, ó, lá em cima, tirou porque eu vou usar aspirador. E o ventilador eu vou dar pra minha sogra, né, ela não tem. Ela ia comprar, mas esse aqui eu nem uso mais, porque eu tenho um climatizador, pra quem não sabe, gente. Tem tanta gente que comprou um climatizador pela minha indicação. Rafa, é bom mesmo, não sei o que, gente, é bom, recomendo o climatizador. Não usa, gente, claro, tem gente que não tem condição de comprar um climatizador, né, né, é baratinho não, né. Mas o ventilador sempre é meio barato, mas o ventilador, gente, o mesmo ar que ele solta seco, ele volta. Então, pra quem tem alergia, né, já não é bom, né. Então, o climatizador é um edificoar, ele é aquilo bem gostosinho, sabe. Mas é isso, ó, vou arrumar aqui, vou tirar as cozinhas. Esse balão, gente, já murcha, ó, 10 reais perdido, ele murcha. Então, essa caixa aqui, o meu tripé que eu comprei, gente, vocês acreditam que quebrou? Que coisa, né, que coisa, quebra. Então, eu vou dobrar, ó, porque com ela tá meio úmida. Lá fora, gente, tem tanta roupa no varal que nem tem jeito de colocar mais coisa. Porque tá chovendo, tá úmido, ó, hein. Eu tenho uma escala com uma roupinha, sabe. Ah, sim. De carricel. Carricel? Então, gente, eu vou pôr aqui mesmo no ventilador, tá. Ó, a caixa eu vou deixar aqui, porque eu pouco vou, né, colocar o respirador de volta. Gente, essa cortina aqui, que tá aqui na janela, eu vou deixar pra minha sogra. Minha sogra não tá aqui. Então, eu vou deixar pra ela mesmo. Aquela cortina que tá ali também eu vou deixar pra ela. Porque lá na casa que eu vou morar não tem, é... A janelona, gente, é... É bem grande, de blindex, assim, bem grandona, sabe. Aí, essas cortinas não vai dar nem metade da janela. Vai ficar lá em cima. Que é a janelona grande. Nem sei se eu vou usar a cortina também. E, ó... Ai, meu dedo! Quem maceta o dedo todo dia? Comenta aqui embaixo. Ó, eu vou desmontando aqui, gente. Tem aquela piscina ali? Ela já tá bem furada já. Nem sei se vai dar pra usar mais. Vamos ver. Um dia minha esposa encher. Vou ver. Se não, nem dá pra usar, né, gente? Eu vou ficar aqui ocupando espaço. Eu não gosto de negócio de ficar ocupando espaço, tá. Eu odeio, odeio. Essa boi aqui também, ó. Ai, gente. Na outra casa eu vou ter um lugar pra guardar essas coisas. É muita bagunça, ó. Tá vendo? Vou pôr o fogão aqui atrás. Vou deixar vocês aqui. Não sei se vocês vão me ver, né, gente? Mas eu vou guardar aqui atrás. Muita bagunça, gente. Nossa. Muita moboqueira. Gente, eu vou falar um pouquinho. Como que foi o serviço. Esse quase um mês, né? Vocês perguntaram se eu... Fiquei de falta de ficar longe da Maria e tal. Eu vou falar aqui pra vocês. Gente, assim. Eu... E a Maria nunca, né, ficou longe assim. Vem dizer, quase o dia inteiro. Só vinha a hora do almoço e de tarde. E cedo, né? Que ela tava dormindo. Pra mim, gente, não foi nada fácil, né? Ficar longe assim. No começo. No primeiro dia, assim, foi tudo bem. Já no segundo dia, gente, eu senti falta. Ficar no serviço pensando. Eu vi ela muito grudada, sabe? Daí, no segundo dia, eu tava lá embalando. Embalando, quem não sabe? Pacotando o saquinho lá na embaladeira. Gente, eu fiquei tão assim, pensando. Fiquei... Sei lá, sabe? Sabe quando fica com o pano, assim? Então, eu meio que chorei escondido. Ninguém viu chorando. Mas eu chorei, gente. Dei vontade de ir embora. Dei vontade de largar tudo e ir embora, sabe? Mas eu peculhar não, né? É pro bem. Ela tem que aprender, assim. E eu também. Porque um dia ela vai estudar, né? E ela vai ter que ficar longe de mim. E eu dela. Então, foi indo, foi indo, passando o dia. Mas eu não me conformava, gente. De ficar longe, sabe? É, eu sei que é. Né? Pode ter gente que pode pensar que é bobeira. Mas não é, gente. Você... Você tem que espumar ali 24 horas e de repente você, né? Não tá mais ali 24 horas, tá vendo a hora do almoço. Não é fácil, né? Então, pra mim, não foi fácil nos primeiros dias. Oi? Mas graças a Deus, gente. Foi indo que eu me acostumava, né? Ela também. Ela nem perguntava mais de mim, sabe? Ela nem tava dando bola mais. E aí era eu lá, bobando. Sabe? Mas eu chorei. Chorei bastante lá no... Nossa. Ainda bem que ninguém viu chorando, balando, matando coisa lá. Mas ninguém viu. Mas eu chorei mesmo, gente. Não foi fácil. Não foi fácil. Quem é mãe aí, é... De primeira viagem. Quem que é mãe bobona igual eu aí. Comenta aqui embaixo, porque... Ó, gente. Eu já arrumei tudo aqui, ó. A cama. Falta esticar, né? Chinelo do meu esposo. Eu vou guardar. O aspirador tá arrumado, que ele já arrumou pra mim aqui, ó. Tá vendo? E esse chinelo aqui. Ai, gente. Eu não gosto de nada de ficar arrumado pela casa. Nossa, eu tenho pavor dessas coisas. Ó, por enquanto eu vou pôr aqui, ó. Tá? O tempo tá assim, ó. Céu azul, meio sol, não sei. Tem que fazer almoço. Vou fazer um azinho, eu acho. Arroz, gente, ó. Tem que pôr dentro da caixinha ali. Acho que vou fazer até pôr, né? Aproveitar que eu tô gravando aqui. Vou pôr aqui onde acabou. Não coloquei. Não coloquei, né? Porque não tinha. Comprei só depois. Qual arroz que vocês usam? Ó, quem é da minha cidade, Londrina, região. Meu, meu, como que é? Meu cunhado, irmão do meu esposo. Ele trabalha nessa... É fábrica que ele fala? Acho que é, né? Coisa de arroz. Ele entrega. Por toda a região aqui, entendeu? Quem usar, comenta aqui. Esse arroz eu uso muito tempo. Desde quando eu era solteira. Nem... Era caralho. Ó, a Marisa falou meu papinho pra brincar. Eu tive que pegar esse. Esse aqui é meio sair fora da medida minha. Mas também dá certo. Dá mais ou menos. Ó, eu coloco o arroz, gente. Dentro de uma caixa, vocês, como que vocês fazem aí? Comenta aqui embaixo, tá, amiga? E lembrando, gente, a hashtag de hoje do vídeo vai ser... Hashtag Mamãe Chorona. Coloca aí embaixo. Vamos ver se você chegou a ser metade do vídeo. Vamos ver não, né, gente? Só pra interagir. Oi? Ó, tô colocando aqui, gente. E eu lavo o arroz, hora de fazer. Pode ter gente aí que não lava. Mas é bom lavar, gente. Que sai o... O amido, né? Tipo uma... Ah, eu não sei falar o negócio dele que ele tem, né? Ele e o macarrão que tem. Aí não fica... Não fica papel também, tá? Então é isso, gente. Tô fazendo aqui. Agora é quase 10 horas da manhã, terça-feira. E lembrando, gente, que eu tenho parceria aqui no canal. Eu só tô com uma... Vai acabar uma hoje, da Vida 2,5, tá? Então... A cada vez eu fico só da NET Dicas e Receita. O canal da NET Dicas e Receita, gente, é um canal de receitinha. Eu sei que vocês gostam desse tipo de canal também. Vocês gostam de ver receitinha. Então vai lá dar uma visitinha, ajudar ela a bater se inscrito, né? E o canal da Vida 2,5. Ela mora no sítio. E eu quero agradecer vocês todos, né? Que foram durante esses dois meses lá no canal dela. Se inscreveram. E ela já tá com quase beirando 300 inscritos. E tô muito grata. Porque quando eu comecei a divulgar o canal dela, gente, ela tava com tipo 7 inscritos. Se eu não estiver enganado. E ela tá com quase 300. Então, só com a minha divulgação. Papai... Acho que o papai que tá... Fala. Rastelando. Então, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Confia, né? Nas minhas parcerias. Não, mamãe já só tava jogando arroz ali. Vamos lá. Mamãe vai jogar aqui o pacote. Ó, gente, como tá o dia aqui. Mamãe. Ô, gente. Esse vídeo foi mais assim, né? Meio... É... Pra mim falar o que tá fazendo nessa manhã de terça. Que eu arrumei ali. Agora eu vou aspirar a casa. Mas eu vou parar de gravar. Porque já deu mais de 10 minutos o vídeo. Então, um beijo pra vocês. É... Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem a parceria e tem canal. Quer começar o canal. Já tem um canal. Quer crescer o canal. Me chama lá no Instagram. Tá aí. Tchau.